Gente de todo mundo, sotaques e vivências diferentes. O Rio de Janeiro se tornou palgo para encontro de movimentos sociais. Um momento para discutir o futuro e para onde queremos caminhar. É o G20 Social. Quem está acompanhando tudo de lá é Mariana Jungmann. E é com ela que a gente vai falar agora ao vivo. Boa noite, Mariana. Olá, Luciano, Luciana, ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, foi dada a largada por aqui, viu? A região aqui do Boulevard Olímpico, no centro do Rio, esteve lotada hoje desde cedo. A cerimônia de abertura do G20 Social contou com a presença de diversos ministros do governo brasileiro, representantes de movimentos sociais e influenciadores digitais. Temas como o direito à habitação, empoderamento de mulheres, cidades mais sustentáveis, entre outros, estarão na pauta aqui ao longo dos próximos dias. Representando a sociedade civil, a ativista maranhense Edna Holland falou em defesa dos afrodescendentes, populações indígenas e quilombolas. Ela levou algumas das demandas desses grupos, como combate ao racismo, acesso equitativo à saúde, luta contra as disparidades salariais, proteção aos territórios indígenas e preservação dos modos de vida dos povos quilombolas. Vamos ouvir. Essas prioridades referem-se à luta coletiva por justiça social, reconhecimento e igualdade, destacando a importância da diversidade e da inclusão nas políticas públicas brasileiras. A intersecção dessas lutas é fundamental para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Mas o combate à fome e à pobreza é a ligação entre todas essas demandas sociais. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou durante a abertura aqui do G20 Social sobre a relação entre o direito básico à alimentação adequada e a participação da sociedade em iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza proposta pelo Brasil. Vamos ouvir. É uma integração de boas práticas de vários países, é uma articulação entre essa atuação, dando a conhecer a todos os países as diferentes alternativas e diferentes mecanismos que existem em várias partes do mundo que podem ajudar a combater a fome. Não poderia haver uma discussão e medidas efetivas sobre esse tema se não houvesse um diálogo com a sociedade que não acolhesse as contribuições da sociedade. Mariana, além do combate à fome, como você disse, outro tema em debate é o direito à moradia digna e o governo brasileiro tem ações voltadas a políticas públicas e de interesse social com esse tema. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto? Luciana, sobre esse tema, eu tenho uma pessoa aqui comigo no estúdio de vidro da Voz do Brasil no Rio de Janeiro que é a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que está participando dessas e outras discussões aqui no G20 Social. Boa noite, ministra. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio. Ministra, vamos começar então falando do painel que a senhora já começou a participar hoje aqui no Rio sobre o programa Imóvel da gente que trata justamente desse tema que a gente introduziu, direito à moradia digna. Mariana, fala um pouquinho para a gente do painel e do programa. Bom, o programa foi lançado pelo presidente Lula em fevereiro desse ano, é o programa Imóvel da gente, que ele tem quatro linhas prioritárias. A primeira delas é justamente a habitação social, habitação de interesse social nos grandes centros urbanos, a gente utilizar o patrimônio da União, seja prédios desocupados, prédios subutilizados, terrenos também vazios, para que a gente possa fazer o provimento de habitação. E essa é uma coisa muito em parceria com o Ministério das Cidades, usando Minha Casa Minha Vida, em especial algumas linhas delas, o FAR, claro, aquele que provê para a faixa 1, mas principalmente Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi o nosso programa aqui, a nossa participação no dia 20 social tem muito a ver com essa linha do Minha Casa Minha Vida Entidades. Tem uma segunda faixa, regularização fundiária. Justamente, a gente tem muitas áreas da União onde tem moradia e que não está regularizada, essa é uma linha super prioritária para o presidente Lula, ele sempre me pergunta onde é que a gente tem regularização, vamos dar título para as famílias, principalmente em áreas de habitação de interesse social. Tem uma terceira linha, que é justamente para a provisão de outras políticas públicas, como no novo PAC, educação, saúde, cultura. Então, hoje, no nosso fórum, a gente não só discutiu habitação, tinha movimento de cultura, que foi muito bacana. E uma quarta linha, que são grandes empreendimentos. A gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes empreendimentos que a gente tem feito com o prefeito Dura do Rio é a Leopoldina, a Estação Leopoldina, que era uma antiga estação ferroviária, da antiga linha ferroviária da Refeza, que foi abandonada. Ela deixou de ser uma estação ferroviária já há muitos anos e ela estava completamente abandonada numa área central. E a gente está ali, está fazendo um programa muito bacana, que vai revitalizar o prédio histórico, vai construir habitação popular, vai ter a cidade do Samba 2, então vai ser um super... A linha 4 são esses grandes empreendimentos em grandes espaços e a gente tem todas essas grandes linhas prioritárias aí no governo, dentro desse programa. E aqui, hoje, a gente veio discutir com os movimentos sociais que a gente tem os fóruns estaduais, onde tem participação do governo federal, estadual e municipal e dos movimentos sociais. A gente trouxe os movimentos sociais para a gente discutir como esse programa pode ser melhorado, ouvir um pouco as demandas deles, também a gente ouviu muitas coisas boas, de entregas que já fizemos, e foi muito bacana esse evento hoje aqui no G20 Social. Pois é, ministra. Um dos eventos preparatórios, porque tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, na verdade, começou há um ano com uma série de debates de eventos preparatórios. E um deles foi o States of Future, que é um evento paralelo, que debate qual é o estado que nós queremos no futuro. A senhora participou disso também. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco dos resultados desse encontro, o que está chegando aqui, culminando aqui no G20 Social em relação a isso. Ótimo. Na verdade, isso foi quando a gente começou... A presidência brasileira do G20, ela de fato começou mais de um ano, né? Desde que o Brasil... O presidente Lula entrou, ele já sabia que a gente assumiria a presidência no ano de 2024. E o governador começou a se mobilizar para pensar o que a gente faria. O G20, ele tem... O ano passado era a presidência da Índia, então já começaram-se algumas discussões. E no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a gente tem um tema que o presidente nos pediu, né? Remelhorar a capacidade do Estado brasileiro de fazer entregas para a população. E qual foi o nosso diagnóstico? Aqui no G20, a gente discute muito o que a gente precisa fazer. A gente está discutindo o tema no Brasil, foi justamente o mundo sustentável, né? Com inclusão social. A gente está discutindo a aliança contra a fome e a miséria. Estamos discutindo a taxação de super-ricos. Estamos discutindo também a discussão da governança global. E para a gente, uma coisa muito importante no Ministério, é como fazer as coisas. Mesmo na aliança global contra a fome, a gente está pensando em grandes políticas públicas que deram certo. Mas será que os Estados que vão ter que fazer isso têm capacidade de fazer isso? E o States of the Future era um pouco essa discussão. Como preparar os Estados para esses grandes desafios que a gente tem, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. É, notou que o seu Ministério chama Ministério da Inovação em Serviços Públicos, né? Exatamente. A gente, a nossa grande missão é melhorar a capacidade do governo de entregar políticas públicas para a população. E o States of the Future, pois, a gente trouxe pessoas da academia, de governos do mundo inteiro, para a gente sentar junto, claro, com brasileiros, com especialistas. E a gente teve três dias de debate, que foram grandes mesas de debates, e dois dias de intensa participação social. Então, a gente já tinha, já estava programando essa ideia de participação social. E aí, eu queria dizer que uma das grandes conclusões do States of the Future é que o Estado, para que a gente possa ter, de fato, um desenvolvimento inclusivo, verde, né? E que, de fato, poder deixar ninguém para trás, ele precisa ser um Estado aberto à participação social. Isso é fundamental. Ministra, a gente tem uma pergunta lá em Brasília, a Luciana e o Luciano querem falar com a gente. Diga aí, pessoal. Bom, a África do Sul vai ser a próxima sede do G20 Social, né? E a senhora, inclusive, já passou para eles esse bastão em relação ao States of the Future. É um país que tem desafios semelhantes aos nossos, né, ministra? Não, exato. E eu acho que uma coisa muito legal é que a gente está vindo de uma... A gente está terminando, tinha uma troika anterior, que era Indonésia, Índia e Brasil. E agora a gente está numa nova troika, que é Índia, Brasil e África do Sul. Então, são quatro países do Sul Global e quatro países muito parecidos até em dimensões. Claro que a Índia, em termos de populacional, é muito maior. Mas a Indonésia, Brasil e África do Sul são três países de certa dimensão muito parecida, né? Com desafios muito parecidos, assim como a Índia. Então, para a gente, né, o presidente Lula tem ressaltado muito isso. A gente tem que aproveitar esse momento do Sul Global no G20 para pautar coisas que são essenciais para a gente. Não à toa o presidente Lula escolheu, como um dos grandes temas, a Aliança Global contra a Fome, que ele não tem... Ele não consegue entender como é que a gente está no século XXI, já entrando no terceiro, no segundo quarto aí do século XXI, e ainda temos 700 milhões de pessoas passando fome, que é uma tristeza mundial. Infelizmente, no Brasil também. A gente já conseguiu reduzir muito a fome no ano passado, vamos continuar reduzindo. Esperamos até o final do governo do presidente Lula que a gente tenha de novo saído do mapa da fome. Mas para a gente, a discussão que a gente tem feito com a África do Sul é a gente aproveitar essa... Depois da África do Sul, vem um país desenvolvido. Então, a África do Sul vai ser o último, depois de quatro mandatos seguidos do G20 de países de desenvolvimento, que a gente possa não só ter compromissos, como esse G20 no Brasil, a gente vai entregar muita coisa, muitas pactuações internacionais. A África do Sul tem que completar isso. E consolidar esse trabalho. E consolidar isso, exatamente. E a gente tem... Hoje se discutiu o monitoramento, e aí o Brasil trouxe... Eu queria reforçar isso. Onde a gente está hoje aqui é no G20 Social. A cúpula do G20 mesmo é segunda-feira, dia 18. O que é isso? É a primeira vez que o G20 tem uma cúpula social, que antecede também ao longo de toda essa presidência brasileira. Tiveram vários debates com a sociedade, com os movimentos sociais, com a sociedade civil. E agora termina com a entrega para o presidente de um documento que ele está levando muito a sério. O presidente da África do Sul vai receber junto com o presidente Lula. E a África do Sul se comprometeu a manter o G20... fazer o G20 Social também no mandato deles. Então é isso. É o Sul Global trazendo essa perspectiva que para a gente é fundamental. Não existe um Estado que vá fazer, de fato, entregas importantes para a população sem que haja a efetiva participação social. Tá certo. Ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, Mariana. É sempre um prazer falar com vocês. Luciano, Luciana. Mariana, além da cerimônia de abertura, já aconteceram aí diversos eventos. Fala pra gente um pouco do que está em andamento no Rio de Janeiro, por favor. É, Luciana, já começaram a acontecer mesas de debates, painéis, workshops, uma infinidade de programações por aqui, viu? São as chamadas atividades autogestionadas, ou seja, organizadas pelos próprios movimentos sociais que estão participando de tudo aqui e que tem também a participação de ministros, como a ministra Esther Dweck, que está aqui do meu lado em muitas delas. Além disso, a gente tem, a partir de hoje, o Festival Aliança Global, com shows aqui do lado do nosso estúdio de vidro, muito perto daqui, na Praça Mauá. E temos também, entre os armazéns, aqui dessa região do Porto Maravilha, vários... Nesses armazéns ocorrem os eventos, os debates, e aí, entre eles, a gente tem uma feirinha aqui com produtos da agricultura familiar, também artesanatos indígenas, enfim. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Luciano e Luciana, eu volto com vocês. Pois é, Mariana, como foi falado, o G20 Social acaba no sábado e será entregue um documento ao presidente Lula. O que é que acontece a partir de então? Olha, o presidente já chegou a essa altura, já deve estar aqui no Rio de Janeiro. Amanhã ele vai fazer uma visita ao forte de Copacabana e, no sábado, ele vai participar do encerramento aqui do G20 Social na companhia do presidente da África do Sul, que, como a ministra explicou aqui para a gente, vai ser o próximo país a receber esse evento. Nesse momento, o presidente, nesse momento do encerramento, o presidente vai receber uma carta, ou seja, um documento final, aprovado nas plenárias que estão ocorrendo entre hoje e amanhã aqui. Esse documento final, o presidente Lula vai levar para os líderes do G20, das maiores economias do mundo, para que eles possam, então, absorver essas demandas da sociedade. E aí E aí